Você sabia que a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer APK de Ijuí realiza trabalho de cadastros e atendimentos em Santa Rosa? Pessoas de toda a região que realizam tratamento oncológico podem contar com o amparo da instituição. Os atendimentos ocorrem na Masterplan, localizada na Rua Fernando Ferrari, 184, no centro de Santa Rosa. Para mais informações e agendamentos, entre em contato pelos telefones 55333-0289 e 5598428-2039. A Associação atende gratuitamente quem está em situação de vulnerabilidade social e na luta contra o câncer. A APK. Nós acreditamos na vida.